Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui é o Viva e a Cores, vamos começar então. Pra quem não me conhece ainda, Franklin Lobato Prado é meu nome, eu sou promotor de justiça e nós vamos continuar o nosso curso de direitos reais. Hoje, iniciando propriedade. Nós estamos já na unidade, nós estamos na unidade 1, que é a parte de direitos reais, a parte 5, onde nós iniciamos propriedade. Aqui os nossos contatos do Facebook e do Twitter. No Face a gente também disponibiliza pra vocês as aulas que já estão na internet, como também no Twitter. Vamos lá. Então, começando propriedade. Vamos falar da evolução histórica, né? Vamos falar da evolução histórica. da propriedade. Todo mundo está anotando aí, vamos botar essa caderninha pra cá. A posse merece proteção, pois espelha a exteriorização da propriedade e forte indício de sua existência. Até a aula passada, nós falamos só em posse. Dissemos que a posse merece proteção. E dissemos que ela é protegida pelos interditos proibitórios. Falamos na ação de reintegração de posse, na manutenção de posse, na ação de interdito proibitório. E hoje nós vamos começar falando na propriedade. Assim como a posse merece ser protegida, a propriedade muito mais. Por quê? Porque a proteção da posse, na verdade, ela espelha um forte indício da existência da propriedade. A propriedade, por sua vez, espelha definitivamente um direito que possui compreensão e extensão próprias de cada povo. Nós vimos que se debatem Iering e Savigny sobre se a posse seria um direito, mas aqui eu tenho a certeza absoluta de que a propriedade é um direito. E por ser um direito, ela precisa ser protegida. E nessa aula de hoje, que é uma aula introdutória sobre propriedade, nós não poderíamos deixar de fazer um apanhado histórico da propriedade. Tá bom? Então vamos lá. Concepção moderna da propriedade privada sofreu inúmeras influências no curso da história dos povos, traduzindo-se em consequência direta da organização política. Por quê? Porque eu tive desde uma noção absoluta do direito de propriedade até a evolução que nós chegamos hoje da propriedade que tem obrigatoriamente de cumprir a sua função social. E lógico, nós vamos desde um sistema comunal primitivo, passando pelo direito greco-romano, depois pelo direito medieval, pelo direito canônico, até nós chegarmos ao conceito de propriedade que hoje está disponível para nós. Que é esse conceito em que a propriedade deve exercer a sua função social. Assim sendo, antes dos romanos, a noção de propriedade resumia-se às coisas móveis de uso pessoal, né? Como, por exemplo, o vestuário, utensílios, de caça e pesca. Nós tínhamos, gente, uma sociedade primitiva em que eu tinha um sistema comunal em que aqueles grupos de pessoas, aquelas tribos, elas vagavam procurando terras férteis. E procurando animais, procurando caça, procurando local onde tinha água. num primeiro momento, eles não se fixavam nessas terras. Eram povos nômades, né? Num segundo momento, o ser humano passou a se fixar. Passou a criar animais domésticos. Passou a... Começou a plantação, a plantar coisas para a sua subsistência, aquelas... agricultura de subsistência. e com isso começou a haver os primeiros conflitos da propriedade. Porque vocês sabem que, embora existam muitas terras, nem todas as terras são produtivas e nem todas as terras conseguem atender as necessidades humanas. Alguns lugares são secos, outros são muito frios, outros são montanhas, outros são desertos, etc. Mas, nesse momento aqui da nossa aula, a gente precisa dizer que, num primeiro momento, até os romanos, que evoluíram muito no conceito de propriedade, tinham a noção de propriedade que se resumia a coisas móveis. Vestuários, utensílios, de caça e pesca. Isso, antes da fundação de Roma, né? Antes mesmo do Rômulo e do Remo mamarem lá na teta da loba, né? Bom, só para ilustrar. O solo não era dividido, pertencia a todos os membros da tribo, não havendo sentido de senhoria ou poder de determinada pessoa. Então, num primeiro momento, como eu disse para vocês, a pessoa se, aquele atribo se assentava naquele local, não era proprietária daquele local, eles estavam ali para explorar o máximo possível, extrair o máximo possível da natureza, se alimentar caçando animais e, portanto, não havia essa noção de, não havia necessidade de visão desse solo, porque a pessoa estava ali só de modo nômade. Tá? Fato visível ainda na atualidade das comunidades tribais, né? Então, algumas comunidades tribais mantêm ainda esse sistema. Se vocês, por exemplo, visitarem os aborígenes da Austrália e da Nova Zelândia, nós vamos encontrar ainda povos que não têm esse conceito de propriedade. A tribo se assenta sobre um determinado local, extrai daquele local o que ela necessita para atender às suas necessidades básicas e depois viaja para outros locais. não há nesse tipo de vida a noção privativa de utilização do bem imóvel, que é essa noção que nós temos, que cada um tem a sua propriedade, que cada um tem a sua casa, cada um tem a sua fazenda, o seu sítio, etc. Muito bem, contudo, com o passar do tempo, com o passar do tempo, no curso da história, a permanente utilização da mesma terra pelo mesmo povo, pela mesma tribo e pela mesma família, passa a ligar então o homem à terra que usa e que habita. Então, a noção de propriedade privada, ela está intimamente ligada à noção de agricultura e fixação daquele grupo de pessoas àquela determinada terra. a partir do momento que eles começam a ficar naquele local e extrair daquele local as suas necessidades básicas e caçar animais e não só caçar o animal, mas capturar o animal e começar a ter uma domesticar animais, criar pequenos animais como o cachorro, como ovelhas, cabras, etc. A partir desse momento eu tenho uma fixação do povo naquela terra que ele usa e que ele habita e aí passou a haver a necessidade da defesa daquela terra porque existiam tribos de outros povos que invadiam a terra onde estava a tribo situada e lá havia o conflito porque normalmente a tribo procurava terras férteis e terras que tinham água e terras boas para habitar mas a outra tribo vinha também com fome vinha com as suas necessidades e havia o conflito surgindo assim a concepção de propriedade coletiva e posteriormente a individual num primeiro momento como eu disse nós temos um sistema comunal primitivo em que a propriedade ela é sistema comunal sistema comunista em que a propriedade é de todos a propriedade é coletiva é o que a gente chama de meios coletivos de produção era de todo mundo e numa primeira fase numa segunda fase eu tenho então a individualização da propriedade que é propriedade privada nem todos os povos instituíram a propriedade individual alguns povos evoluíram para essa instituição como os gregos como os romanos né e por influência principalmente do direito romano outros povos como os egípcios né até os 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 já existia no código de amurabi é essa previsão da propriedade individual né a noção de propriedade individual não é muito precisa quanto a época do seu aparecimento mas eu tenho aqui uma no entanto a propriedade imobiliária surgiu segundo algumas fontes na época da lei das duas tábulas então eu tenho aqui uma um fragmento histórico que me diz que já nas leis na lei das duas tábulas nós já tínhamos dispositivos que tratavam da propriedade imobiliária então você vê que uma coisa antiga provavelmente datada de 700 antes de Cristo nós já tínhamos é inscrições falando de que havia a necessidade de regulamentar juridicamente a propriedade imobiliária por que que se colocou isso nas 12 tábuas porque lógico eu preciso colocar isso na lei das 12 tábuas para evitar o conflito porque se eu não regulamento a propriedade um cidadão vai invadir a propriedade alheia e aí no primeiro período do direito romano no período que foi criada a lei das 12 tábuas e nesse período se destipulava que sujeito recebia uma porção de terra para o seu cultivo que após a colheita voltava a coletividade então nesse primeiro momento o cidadão romano ele recebia essa terra ele plantava o trigo dele ele plantava a oliva dele ele plantava enfim o que fosse necessário e depois que ele fizesse a colheita ele devolvia essa terra a coletividade é como se fosse hoje o que nós chamamos de arrendamento rural você não é propriedade não é proprietário de uma terra e você chega e vê a terra lá uma terra boa uma terra produtiva e arrenda aquela terra para produzir depois você divide se eu vou te dar 20 ou 30% do valor dessa produção aqui como forma de aluguel por você ter me proporcionado essa utilização da tua terra é um arrendamento rural aqui não não chega a ser um arrendamento rural que na verdade ele recebia a terra para plantar e depois a terra voltava para a coletividade progressivamente então se fixou o costume de conceder sempre a mesma porção as mesmas pessoas ano após ano se o cidadão plantasse e colhesse e isso ajudasse o estado romano ele permaneceria anos e anos trabalhando e colhendo então aquele uso reiterado daquela terra foi se tornando um costume e a partir de então o pater família instalava-se constituía sua moradia e vivia com a sua família e seus escravos então vocês sabem que no direito romano nós tínhamos a figura do pater família que era o chefe da família e nisso ele tinha poder de vida e de morte sobre os outros elementos do grupo e ele tinha lá a sua morada e com a sua família os escravos que nós estamos vendo aqui não eram escravos necessariamente negros pela cor da pele eram pessoas que os romanos conquistavam povos que os romanos conquistavam e por isso se tornavam escravos e esses escravos aqui é que eram utilizados no cultivo da terra não sei se vocês percebem aqui uma noção rudimentar de uso capião porque aqui eu tenho um cidadão que durante tanto e tanto tempo de boa fé e sem violência sem precariedade né vai lá naquela terra construiu a sua moradia ele e sua família né aí claro não tem hoje os escravos mas ele e a sua família para produzir né então o estado romano já naquela época já reconheceu o direito dele de ter aquela terra função social e já tinha uma função social com certeza porque claro que se ele produzia ele beneficiava toda toda a Roma todo o império romano nesse sentido arraigou-se no espírito romano a propriedade individual e perpétua assim a lei das doze tábuas projetou a noção do ius utendi fruendi e abutendi muito bem esse costume reiterado essa prática reiterada do cidadão receber aquela terra produzir para a comunidade vender a produção e novamente voltar no outro ano a produzir e depois a noção foi ampliando com a construção da morada dele para ele morar com a sua família com seus escravos continuando produzindo para o estado romano a comunidade romana fez com que na lei das doze tábuas nós tivéssemos a previsão expressa do direito de usar fluir e dispor e você só pode dispor da propriedade você só pode vender a propriedade você pode só fazer a transmissão da propriedade se você for o proprietário muito bem então o ius o tende implica na possibilidade de uso da coisa segundo a vontade do proprietário e assim o direito de excluir estranhos e aqui nós temos a noção rudimentar do interdito proibitório já nesse momento e o estado romano dá a ele a possibilidade de uso da coisa de se opor a estranho ele está direito dá direito se ele for turbado se ele for esbulhado se ele for ameaçado na sua posse ele poderá se utilizar desse poder que a lei das doze tábuas deu do ius putende claro que naquela época não havia o sistema de hoje em que o cidadão romano pelo menos nos primórdios se ele era atacado na sua propriedade ele mesmo revidava ele mesmo se defendia por isso que em algumas situações dependendo do local onde estava a propriedade ou a propriedade se ela estivesse dentro da muralha da cidade ela não precisava de fortificação mas algumas propriedades do interior em fronteiras com povos que eles consideravam bárbaros tinham fortificações porque eles é que defendiam o direito de propriedade aí o ius fruende o ius fruende o ius fruende é a possibilidade de aferir os frutos naturais e civis da coisa é o direito de fruir de usufruir não é isso? usufruir usufruir você pode você plantou você tem direito aos frutos né? naturais e civis que seria um fruto civil professor Franklin seu aluguel é o meu imóvel e o cara vai me pagar o aluguel fruto civil fruto natural plantei uma maçã macieira e estou recebendo uma maçã plantei o trigo vou colher o trigo né? e de explorá-la economicamente então existia um interesse na época principalmente pelo trigo pela plantação de parreira para fazer a uva existia o interesse nas oliveiras né? toda a região do dali da Itália ali sul da França Espanha e Portugal tinham grandes plantações de oliveiras e parreiras e também trigo bom e os abutendi que a possibilidade de disposição da coisa inclusive para aliená-la ora se eu posso alienar aquela coisa significa que aquela coisa é minha então ela não é mais da comunidade ela já é uma propriedade individual e que eu vou vender se eu quiser na época clássica do direito romano passa-se a conhecer o uso abusivo do direito de propriedade e seu modo de repreendê-lo então já naquela época existia uma preocupação com o uso abusivo da propriedade essa mesma preocupação que nós temos hoje de nós vemos aí eu vejo sempre terrenos abandonados terrenos bons dentro de áreas nobres da da cidade cheio de mato o cara não constrói uma casa o cara não manda limpar além de ser prejudicial para o vizinho que pode ter um foco ali de dengue alguma coisa você não está aproveitando economicamente aquela propriedade então os romanos já tinham essa noção naquela época do uso abusivo do direito de propriedade e inventavam formas de repreendê-lo como? com a cobrança de impostos progressivos hoje o que se faz nas prefeituras do Brasil afora no sentido de se cobrar progressivamente o imposto IPTU cada vez maior daquelas propriedades que não estão sendo dando a não estão cumprindo a função social já existia essa preocupação rudimentar no direito romano o direito de vizinhança também passa a ser conhecido mesmo assim sobressai-se a propriedade individual então lógico nós tínhamos uma eu diria uma cidade que as pessoas precisavam ter bem a noção do direito de vizinhança o meu direito começa onde o do outro termina então o que é o que o direito de vizinhança aqui ele foi criado justamente para evitar conflito eu não posso por exemplo entrar na casa do meu vizinho já naquela época isso era lei sem que o vizinho consinta né eu não posso fazer barulho à noite eu não posso emitir fumaça queimando coisas no quintal para prejudicar o vizinho e outras e outras coisas relacionadas ao direito de vizinhança a propriedade grega e a romana consolidaram-se ainda com outras duas instituições e aí eu queria chamar a atenção dos senhores essas duas instituições foram a família e a religião doméstica né a família é o núcleo da nossa sociedade e a religião ela é uma forma de unificar aquelas pessoas é uma forma de união daquele povo todos os romanos eles tinham uma religião politeísta eles adoravam vários deuses como eram os gregos né então era a religião deles agora era uma forma através da família e através da religião ele consolidou cada vez mais esse direito de propriedade de modo que a propriedade liga-se a própria religião e assim como a família nós já vimos que o pater família levava a sua família e seus escravos para aquele local onde ele fazia morada dele e cultivava a terra e a religião era uma forma dos romanos se unirem contra outros povos uma das uma das razões pelos quais eles chamavam os germânicos de bárbaros era porque os deuses germânicos eram diferentes dos deuses romanos né tudo que não era não estivesse dentro do império romano era bárbaro né era considerado bárbaro no sentido de é como se os romanos dissessem nós somos os cultos e eles são os bárbaros no sentido de pouca cultura ou ignorância alguma coisa nesse sentido foi portanto a religião que garantiu primeiramente a propriedade através da própria religião se estimulou o não o não conflito entre os romanos porque o romano dentro da do império romano se estimulava que os romanos não brigassem entre si mas ao mesmo tempo o próprio estado romano estimulava cada vez mais as expansões territoriais porque Roma para quem não sabe se alimentava muito mais dessas expansões e precisava cada vez mais conquistar mais povos para escravizar esses povos capturados para que esses escravos fossem trabalhar a mão de obra romana eram os escravos então o estado romano necessitava sempre está invadindo outros 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 países outros outros povos invadindo e saqueando para poder alimentar o próprio estado romano daí porque eu falei em uma aula passada que os romanos se notabilizaram pela construção de estradas porque através dessas estradas eles podiam se deslocar rapidamente com seu exército tem um trecho interessante que aconteceu que na época Roma ele tinha um confronto comercial com Cartago que ficava no norte da África e os romanos se sentiam incomodados com aquela com a concorrência de Cartago e os romanos então decidiram o Minênio Agripa no discurso que ele fez no senado romano ele deu a falou a célebre frase delenta este Cartago que é vamos destruir Cartago então o exército romano quando foi ao norte da África ele era numericamente superior mas o Aníbal que era o chefe da do exército de Cartago ele preparou uma estratégia muito interessante ele deixou que o exército romano entrasse num determinado local onde eram umas colinas e lá naquele local como eles só poderiam passar de pouco em pouco como o exército de Cartago era menor eles conseguiram então por essa estratégia de guerra destruir naquele primeiro momento o exército romano por isso que os romanos ficaram com mais raiva ainda e quando Roma então finalmente conseguiu derrotar Cartago foi tão foi tão grande a revolta e a fúria dos romanos contra Cartago que eles destruíram a cidade queimaram a cidade e ainda salgaram toda a cidade para que nada crescesse no local porque o Aníbal e os seus elefantes deram muito trabalho para o exército romano num primeiro momento começaram a ganhar as batalhas e os romanos como vocês sabem também se notabilizaram com serem muito bons em guerra então foi portanto a religião que garantiu primeiramente a propriedade na idade média a propriedade perde seu caráter unitário vocês sabem que a característica da idade média é a descentralização a fragmentação dos estados existiu o império romano que ia desde dali da turquia depois se tornou império bizantino até a península ibérica e chegava até o norte da França onde eles chamavam Galha e também tinha parte do norte da África para manter esse fabuloso império eles tinham que fazer guerras e trazer escravos e para os escravos trabalharem mas também pela grande corrupção também pela mal aplicação dos recursos são célebres as histórias do Nero que mandou queimar a própria Roma das perseguições que naquela época havia contra os cristãos tudo isso fez com que houvesse uma decadência do império romano e esse império ele é vamos dizer assim ele há uma derrocada desse império com a invasão bárbara e a característica principal da idade média é essa fragmentação nós tínhamos um estado que foi fragmentado então nós passamos a ter então a propriedade perdeu seu caráter unitário virtude das diferentes culturas que modificaram conceitos jurídicos e o território passa a ser sinônimo de poder então eram várias culturas eram vários povos bárbaros que tomaram conta do império romano então nós temos aí a a invasão bárbara onde a propriedade está ligada a ideia de soberania nacional então cada pequeno fragmento de propriedade daquele senhor feudal era um estado lá ele tinha poder sobre a sua propriedade tinha lá o seu castelo tinha lá os seus vassalos e esses vassalos trabalhavam para ele na produção do que eles necessitavam essa era a noção sobre o sistema de vassalagem sem serem donos do solo então os vassalos não tinham propriedade sobre o solo esses vassalos gente era como se fossem os escravos né só que eles não eram chamados de escravo mas em algumas situações as as atrocidades eram terríveis por exemplo se vocês viram um filme